Olá pessoal, vocês sabem quem foi Castor e Pollux, as duas principais estrelas da constelação de Gêmeos ou Gêminis? Não? Então vem comigo. Castor, em latim, castor, em grego, castor, e Pollux, em latim, Pollux, ou Polideuses, em grego, vinho muito doce, que significa, né? Eram dois irmãos gêmeos da mitologia grega e romana, filhos de Leda, Contíndaro e Zeus, respectivamente, irmãos de Helena de Troia e Clintenestra, e meio-irmãos de Timandra, Febe, Heracles e Philone. Eram conhecidos coletivamente em grego como de Óscurus. Isso aqui significaria o filho de Zeus, em latim, de Óscuri, em latim como os Gêmeos, Gêminis ou Castores. Por vezes, também são referidos como Tíndares, em grego, e em latim, Tíndare, uma referência ao pai de Castor, o pai adotivo de Pollux. No mito, os Gêmeos partilharam a mesma mãe, porém tem pais diferentes, o que significa que Pollux, por ser filho de Zeus, era imortal, enquanto Castor não o era. Com a morte deste, Pollux pediu a seu pai que deixasse seu irmão partilhar da mesma imortalidade, e assim teriam sido transformados na constelação de Gêmeos. Os dois são tidos como padroeiro dos navegantes para quem aparecem na forma de fogo de Santelmo. Em algumas versões, Pollux era mortal, mas sendo filho de Zeus, recebeu o dom da divindade, a imortalidade. Pollux, ou Pollux, é a estrela mais brilhante da constelação de Gêminis e a décima estrela mais brilhante de todo o céu. Alpha Geminorum, conhecida como Castor, é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Gêminis, também citada na Bíblia. E três meses depois, partimos no navio da Alexandria, que invernara na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pollux. Atos dos Apóstolos, 28, 11. Então, gente, era essa a história que eu queria trazer para vocês. A foto que eu estou colocando aqui para vocês, que eu mesmo fiz de Gêmeos, eu ainda estou aprendendo a fazer fotografia de constelações, então vocês podem ver que ela está um pouco apagada, mas é porque tinha muitas luzes por perto, mas tem muitas estrelas juntas, eu tentei melhorar o máximo possível na pós-produção no Photoshop, para poder que vocês vissem as estrelas. Mas a melhor imagem que vocês têm da constelação de Gêmeos é a do estelário que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado, deixem seu like, compartilhem e obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri